Você confia no seu banco? Imagina que você vai fazer um depósito e de repente tem uma nota que está colada e você não viu e depositou esse dinheiro na sua conta. Será que o banco vai devolver para você? Será que ele vai te ligar? Qual vai ser a procedência do banco? É isso que nós vamos testar nesse momento a partir de agora. Confira comigo. 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 como que vai ser esse nosso teste vamos colocar 6 notas de 10 reais dentro do envelope porém na hora de colocar a digitar na maquininha vamos colocar como estivesse depositando apenas 50 reais você entendeu é por exemplo você deposita 50 reais e de repente talvez foi uma notinha de 10 reais ali é coladinho na outra e você na hora de contar não viu e foi embora esses dezão para o banco será que o banco vai devolver esses dezais para você de volta é isso que nós vamos fazer então só para vocês entenderem nós vamos passar a gravar a partir de então quando estiver dentro do banco nós vamos passar a gravar sem corte sem edição tá bom porque nós vamos colocar vamos contar certinho uma duas três quatro cinco seis notas tá bom vamos colocar dentro do envelope vamos lacrar esse envelope vamos depositar na hora de fazer o depósito nós vamos colocar lá que estaremos depositando 50 reais vamos ver como vai ser esse teste o que você acha comenta aqui eles vão devolver pois não vão devolver o que você acha então vamos lá a gente olha como vocês podem ver um lá que é um dois três quatro cinco seis estão mais uma vez um dois três quatro cinco seis seis sessenta reais vamos colocar os sessenta reais dentro do envelope e lacrar o envelope e agora vamos depositar depois do depósito 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 e aí a gente faz depósito 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 E aí E aí E aí E aí E aí a altura E aí Eu vou mostrar pra vocês ó Nós colocamos 60 Nós vamos colocar então depósito 50 Opa É Corrigindo 50 O valor é 50 reais Enter Então olha lá O valor é 50 reais E lembrando que no envelope nós colocamos 60 reais Certinho? O nome do envelope Você mostrou? O nome do envelope E o nome do envelope Tá? Vamos lá Confirmar Sim Não foi Sim o envelope Não vai Não foi Vamos cancelar Vamos para o automático Isso aqui não foi não Travou O envelope Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui E se a genteくれた Não tem nem mordendo Ok, valor de R$ 50,00, confirma que sim. Não sei porque que não está indo. Finalizando o apósito. R$ 50,00, depositei R$ 50,00, mas na verdade você já sabe né, colocamos R$ 60,00. Vamos embora para o outro agora. Agora nós já estamos em um outro banco, vamos fazer tudo novamente. Vou preencher certinho aqui, como vocês podem ver o envelope. O valor, cadê o valor? Eu vou colocar R$ 50,00. Vou colocar o telefone para contato também. Então vamos lá. Vamos conferir o dinheiro. Como vocês podem ver, R$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, então de novo R$ 10, 20, 30, 40, 50, 60 reais. Só que no envelope nós colocamos R$ 50,00. Depois tira aqui o telefone, Michael. O editor. Colocamos, vamos lacrar, lacramos. Como vocês podem ver, lacramos com R$ 50,00. Aliás, R$ 60,00 dentro. E vamos depositar agora como se fosse R$ 50,00. Vamos lá. Depósito. Depósito em conta corrente. Depósito em dinheiro. Continua. Agência. Agência. Olha lá, o valor. Então, gente, como vocês podem ver, dentro do envelope nós colocamos R$ 60,00. Aqui nós vamos colocar R$ 50,00. Enter. Digite o valor do depósito e pressione a tecla verde. Ok? R$ 50,00. Enter. Então, como vocês podem ver, meu nomezinho. Olha, como vocês podem ver, valor R$ 50,00. Confirma. DDD. Vou colocar meu telefone também. Opa. Espera um pouquinho. Corrige. Enter. Como vocês podem ver, eu coloquei o telefone tanto no envelope, como também coloquei o telefone aqui. Vamos lá. Pediu para colocar. Depositador. Por favor. Problemas da identificação do código de barro. Olha, ele cuspiu aqui o envelope. Retiro o envelope. Insiro o envelope novamente. Deixa eu colocar assim ao contrário. Processão da operação. Acompanhe o processamento e cedo após. Nossa! Chega a levar um susto aqui agora com o negócio. Bom, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Total valor R$ 50,00. Como vocês podem ver, valor R$ 50,00. Ok? Bora pro outro. Aqui tá arriscado. Aqui tá arriscado. T Aqui tá arriscado. vamos lá gente, de novo você vê que eu coloquei até no meu telefone coloquei no meu telefone também aqui que é para eles ligarem, então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 6 deixa eu pegar mais uma vez então aqui 1, 2, 3 4, 5, 6 60 reais vamos lacrar o envelope o envelope lacrado coloquei no meu telefone é para eles ligarem, agora vamos ao depósito depósito ah, deixa eu colocar o valor aqui no envelope também vamos lá, anota aí vamos lá vou colocar como vocês podem ver vou colocar 50 reais depósito em dinheiro depósito em dinheiro 20 mil chance 20 mil Valor total, então valor total como vocês podem ver, 50 reais, eu vou colocar meu telefone também aqui, depois eu tiro o telefone da tela Ó, conferindo aqui, então quanto, total, total, e depois eu tiro aqui, total, uns 50 reais, ok? Confira E nós vamos deixar direto assim, que é pra vocês verem que nós não editamos o vídeo, então vamos lá, como vocês podem conferir, depósito, total, total, valor, uns 50 reais, ok? Isso aí, bora pro próximo Gatitos e gatitos, nós escolhemos quatro bancos pra gente poder fazer esse teste Entre eles foram o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Santander E aí o que acontece? Aqui no Bradesco, como vocês podem ver, tem até ali a logo, nós visitamos quatro agências E nenhuma delas deu pra fazer o depósito através do envelope, eu quero aproveitar e parabenizar a agência do Bradesco Porque agora é só com depósito online, ou seja, você pega o dinheiro e coloca ali, a máquina já confere, inclusive se tem notas falsas Então não tem como a gente fazer esse teste, porque se colocar seis notas de 10, ele vai conferir que tem 60 e não 50, entendeu? Então quero aproveitar e dar os parabéns aqui à agência do Bradesco, pelo menos aqui na cidade onde eu moro O Banco do Bradesco tem essa comodidade de fazer depósitos online Cara, isso é muito da hora, gostei, de verdade Então olha, novas tecnologias, seguranças, aquele pontinho a mais, Bradescão Bradescão, Bradescão fera, viu? Galera, então é isso, agora nós vamos aguardar então pra saber qual vai ser o resultado Hoje é domingo, tá? Vale salientar que hoje é domingo e nós vamos aguardar então até sexta-feira Então vai passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Que nós vamos deixar aí de prazo para ver se vai cair os 60 ou os 50 reais na nossa conta E aí, o que você acha? Vai cair 50 ou vai cair 60 reais? Os bancos vão ligar ou eles não vão ligar? Então vai rodando alguma coisa aqui pra você pensar Isso é o tempo que eu estou dando pra você pensar e responder aqui embaixo O que você acha? O que você acha? Porque nós vamos colocar já já o resultado de tudo isso Depois de seis meses Como que é aquela vietinha que fala? Lester, como que é? É inglês, como que é? Duas horas depois, só que no caso vai ser seis dias depois É isso aí, seis dias depois E agora vem o resultado E então chegou o grande dia, o que você acha? Você acha que o banco é honesto? Você acha que o seu banco é honesto com você? Você acha que se você colocar uma nota a mais Sem querer Estava grudado uma na outra E depositar junto O banco vai ser honesto? Ele vai colocar esse dinheiro na sua conta? Ou ele vai pegar esse dinheiro? Ou o funcionário vai pegar esse dinheiro e vai depositar o valor que você colocou lá? Que nem a gente fez Nós colocamos em todos os caixas 50 reais No envelope, 50 reais Mas na hora de colocar o dinheiro, nós colocamos 60 reais Chegou o grande dia Nós vamos saber se o banco é ou não honesto Eu quero que você comente aqui embaixo Eu quero que você coloque aqui embaixo Se já aconteceu algum caso desse com você Ou se não Ou o que você acha? Você acha que o banco vai ser honesto ou o banco não vai ser honesto? Bom, nós fizemos aí esses testes A minha intenção era de fazer com 5 bancos Eu ia fazer com a Caixa Econômica, Bradesco O Santander O Banco do Brasil E o Banco Itaú Porém, no dia em que a gente fez a gravação Foi num domingo E aí, gente, domingo O Banco Itaú aqui da minha cidade estava totalmente fechado Inclusive tinha grades na frente dele Então, o Banco Itaú totalmente fechado A gente não conseguiu fazer o teste com o Banco Itaú O Banco Bradesco Nós fomos em todas as agências do Bradesco Que nós temos aqui na cidade São 3 agências Eu falei até 4 no vídeo Mas são 3, tá? 3 agências que nós fomos Todas as agências que nós fomos Ele já tem o depósito automático Ou seja, você pega o dinheiro e coloca ele Ele já faz a contagem na hora Se você colocar mais Ele vai contar que tem mais Inclusive, se você colocar nota falsa ali Ele vai ver que é falsa Então, assim Eu gostei demais, inclusive, da segurança Você economiza papel com o Bradesco Você não tem que ficar pegando envelope Sabe? Colocando envelope, mexendo em papel Não é nada É só você colocar o dinheiro ali Ele conta com o certinho E já faz o depósito pra você Então, Banco Bradesco Show de bola Gostei dessa tecnologia Que tem o Banco Bradesco Banco do Brasil Nós fomos também em outras agências Que também, inclusive, tem O mesmo sistema do Bradesco Porém, nós conseguimos encontrar Uma agência que não tinha Que tinha que ser envelope mesmo Então, nem todas as agências Agências do Banco do Brasil Eu utilizo do depósito eletrônico Tem algumas agências Que é através do envelope Eu encontrei uma agência aqui Que era envelope Eu fiz através do envelope Então, testei sim o Banco do Brasil No depósito do envelope Tá bom? Caixa econômica Nós também testamos a caixa econômica Ela não tem esse sistema De depósito automático No envelope mesmo Testamos ela também E também testamos o Santander O Banco Santander Que também não tem o sistema De depósito automático Que, aliás, eu achava Que o Santander Por ser um banco bem inovador Eu sou cliente do Santander Assim como eu sou cliente De todos esses bancos também Que eu citei aqui Mas o Santander Eu achava assim Nossa, o Santander é muito top O Santander é Nossa Totalmente É uma questão digital Uma questão de segurança Muito séria Porque realmente é muito bom Mas aí, quando eu vou comparar Com o Banco do Brasil Que já tem alguns caixas Que é realizado desta forma E o Bradesco Que todas as agências Que nós fomos aqui Já faz desta forma também Tudo aí digital Tudo automatizado Quer dizer Eu fiquei pensando Puxa vida, o Santander não tem, né? Olha aí Podia ter São duas agências E nenhuma delas tem Mas tá Vamos lá Banco do Brasil Vamos começar com o Banco do Brasil O que você acha? Banco do Brasil Aprovou ou reprovou? Ele depositou certinho Um dinheiro na conta Ou não? Então, pra você que estava Querendo saber sobre isso Sim, gente O Banco do Brasil No Banco do Brasil Caiu certinho Uns 60 reais Na minha conta Eu tentei aqui O print, olha só Da imagem Pra você poder conferir Então tá aqui a imagem Pra você ver 60 reais Depositado na minha conta Depositei só 50, né? No envelope E 50 Na hora que eu fui digitar Porém, eu coloquei De fato 60 E ó Banco do Brasil Show de bola Dá pra confiar Caiu certinho 60 reais Agora vamos para Caixa econômica Na caixa econômica Gente A gente Da mesma forma Depositamos 60 reais Tá? Colocamos No envelope 50 E na hora de digitar Também 50 Acredite se quiser Mas O que você acha Editor? Tá aqui o comprovante Pra vocês verem Olha Também Caixa econômica Show de bola Depositaram certinho Também Os 60 reais Show de bola Não tem O que reclamar Nessa questão aí Com a caixa econômica Caiu certinho Tá bom Também na segunda-feira O depósito Já estava na conta Vamos agora Ao Banco Santander Santander A hora que a gente For fazer o depósito Do Santander Você viu aí Que tem Eu quis deixar assim O vídeo inteiro A gente foi Num caixa E deu erro Então a gente saiu De lá E foi Para um outro Caixa E fizemos o depósito Da mesma forma Como você já sabe Depositamos 60 Porém colocamos 50 No envelope E na maquininha E aí O Banco Santander Está também De parabéns É Banco Santander Também Depositou certinho Os 60 reais Na conta O que eu tiro De tudo isso É que sim Gente Que sim Dá para confiar Nos bancões Sim Sabe Eles depositaram Certinho Não tem Não teve problema nenhum Não me ligaram Para perguntar Nem nada Simplesmente O dinheiro estava na conta E ó Show de bola Gostei demais Gostei até de saber De tudo isso Gostei agora Porque eu vou me sentir Mais à vontade De colocar o meu dinheiro lá Porque se eu errar Eles vão colocar Na minha conta O valor certo lá Isso é muito bacana E se fosse o contrário Hein Editor E se a gente fizesse Esse vídeo O contrário Colocando dinheiro A menos E coloca lá Que eu estou depositando 60 Mas depois Só 50 Será que ele ia colocar Os 50 Ele ia ligar O que ele ia fazer Será Se fizesse ao contrário Me comenta aqui embaixo Falei Você gostaria de fazer Que eu fizesse um teste Ao contrário também O que você O que você gostaria Você acha que é legal Fazer ou você acha que não É de confiança E pronto Acabou Porque ó Show de bola Se aqui Desta forma Deu certo O contrário É que vai dar certo Mesmo Ele não vai querer Não tem como Mas aí O que você acha Olha Se você gostou desse vídeo Dá o seu like Não deixe de se inscrever No nosso canal Clica no sininho Para que você possa Receber também Os próximos vídeos Como você pode ver A gente dá várias dicas De economias De dinheiro Como ganhar dinheiro E como não perder dinheiro Também Como você Não pagar taxas E etc Tudo isso Aqui no nosso canal Um beijo para vocês Abraço E aí O que você achou desse teste Gostou do teste Ficou legal Eu gostei E eu confesso para você Que fiquei bem feliz Com os bancos De verdade E o Bradesco então Rapaz Vou começar a repensar A minha conta Do banco do Bradesco Vou só utilizar um pouco mais Porque eu uso mais Do Santander Gosto 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 Mas o Bradesco O Bradesco Além de ter Essa questão eletrônica Ali Você não gasta papel mais Ou seja Pensando no meio ambiente Por exemplo Uma boa Valeu gente Tchau Tchau